Joanes Val Gonçalves é consultor do Senado, especialista em temas como inteligência, direito internacional e relações exteriores. Consultor, o Brasil é um país tido como pacífico, sem a ação sistemática de grupos extremistas. Nesse caso, por que um projeto contra terrorismo? Bom, o terrorismo é um fenômeno que tem se intensificado cada vez mais pelo mundo. E o Brasil hoje tem buscado ocupar um papel de destaque nas relações internacionais. Nesse sentido, cada vez mais nós podemos nos tornar alvo de ações terroristas e temos que aumentar a nossa preocupação com esse fenômeno. Agora, em que medida a proximidade da Copa do Mundo e a pressão de entidades como a FIFA acabam contaminando ou antecipando esse debate? Bom, é um momento importante, o Brasil vai receber delegações de países que são alvo, o Brasil vai receber autoridade de países que são alvo, o Brasil vai receber torcedores, cidadãos dos países que são alvo. E isso é importante para lembrar porque geralmente o brasileiro se pergunta, mas nós somos um país tão pacífico, nós somos um país que a princípio não despertamos atenção de ninguém no mundo para essas questões. Então, por que o Brasil deveria se preocupar com isso? A questão toda é que nós vamos acolher pessoas de países que se preocupam com isso. Esse debate é importante, esse debate tem que ganhar força agora e tem que continuar para depois da Copa, porque nós vamos ter outros grandes eventos e vamos ter uma participação cada vez maior no cenário internacional. A gente precisa disso. Se essa legislação não for aprovada a tempo da Copa do Mundo, por exemplo, ou das Olimpíadas, de que maneira a legislação atual do país poderia ser aplicada contra pessoas que praticassem atos considerados terroristas? Um dos grandes problemas do terrorismo hoje no Brasil é que nós não temos essa tipificação do crime. Ninguém pode ser preso por crime de terrorismo no Brasil. Agora, o que se tem que fazer se nós não tivermos essa legislação até lá é se buscar outros mecanismos, outras formas de crimes previstos no Código Penal, homicídio com agravante, delitos vinculados a dano. A gente vai ter que buscar, mas vai ser difícil. Se houver um atentado terrorista no Brasil por ocasião desses grandes eventos ou nos próximos anos e nós não tivermos uma lei sobre terrorismo, a situação vai ficar muito complicada. O Senado analisa alguns projetos sobre esse tema. Dois deles ganharam destaque depois da morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, que é o projeto do senador Romero Juca e o projeto da comissão que analisa mudanças no Código Penal. Tem como a gente antecipar a cara que vai ter essa legislação sobre terrorismo daqui para frente aqui no Senado? O que vai resultar desse debate aqui na casa? É muito difícil antecipar como será o projeto final dessa nova legislação, mesmo porque nós estamos num momento de grande discussão e o relator já deixou claro que ele quer ouvir diferentes segmentos, diferentes posições, para que a gente tenha um projeto e, no final das contas, para que a gente tenha uma lei de terrorismo que seja a lei mais condizente com a percepção brasileira desse fenômeno. Como fazer a distinção entre um ato terrorista e uma manifestação popular? Alguns partidos, alguns parlamentares têm a preocupação de que movimentos sociais sejam confundidos com atitudes terroristas. Como é possível fazer essa diferenciação? Essa é uma questão que vai ser muito interessante nessa discussão sobre a nova lei de terrorismo, sobre a lei de terrorismo, mesmo porque é importante que se faça essa distinção. E a melhor maneira é conhecer o terrorismo de fato, ter uma clareza grande no que diz respeito ao conceito de terrorismo. O terrorismo está muito vinculado a objetivos específicos, causar pânico contra alvos, na maior parte das vezes não determinados, com o objetivo de influenciar um processo decisório, um processo político. A gente tem que diferenciar bem, porque a ação do terrorista é direcionada, ela é racional e não pode ser confundida com ações que ocorrem muitas vezes em manifestações. Consultor, muito obrigado pela entrevista.